Mais de mil galos foram apreendidos hoje no bairro do Grajaú, na zona sul de São Paulo. O Douglas Dias está ao vivo no local dessa apreensão. Douglas, boa tarde. Esses animais todos eram criados para rinhas de galo? Olá, boa tarde, Matheus. São aproximadamente mil galos. A maioria está aqui neste galpão, um galpão que tem aproximadamente 500 metros quadrados. Eles estão separados em cada uma dessas gaiolas aqui. Esse local fica aqui no Grajaú, na zona sul de São Paulo. Um pouco mais cedo, nós também estivemos na casa do criador. Lá também, cheio de gaiolas, com aproximadamente mais 300 animais. A polícia ainda vai fazer a contagem destes galos. A investigação, ela continua, ela vem há pelo menos seis meses. A polícia fez uma apreensão, estourou uma rinha de galo na cidade de Mauá, na zona sul aqui da região metropolitana. E aí, naquela ocasião, tinham pelo menos 500 pessoas. Elas conseguiram fugir, mas deixaram para trás alguns documentos. Foi então que a polícia começou a identificar essas pessoas. Um clube chamado, conhecido como Clube dos Treze. Desde então, foram mais duas apreensões de animais, desde esta situação em Mauá. E agora, a polícia chegou ao homem que eles acreditam ser o maior criador. São galos, chamados de galo índio, né? Galo que são preparados para a rinha. No outro local, nós temos espaço ali em que esses animais eram treinados para as brigas. E a polícia acredita que esses encontros, né? Esse fornecimento de animais era para rinhas aqui dentro do Brasil e também para outros países da América do Sul. O proprietário, o dono desse espaço e um funcionário vão até a delegacia, vão ter que prestar depoimento. Os animais, aparentemente, eles não estão maltratados. Só que, o que configura maus tratos nesse caso? O fato de tudo indicar que eles são para fornecimento de rinhas. Então, é um crime ambiental. A polícia está investigando esse caso e ainda aí segue com as investigações, porque eles querem chegar a todas as pessoas e, possivelmente, elas podem responder por formação de quadrilha. Pela quantidade de galos que tem aqui, eles vão permanecer no local. O local, obviamente, vai ser lacrado, mas a polícia não tem condição de levá-los para um outro lugar. Então, os animais continuam aqui. A perícia vai ser feita ainda e a polícia continua a investigar este, que pode ser um grande grupo aí de encontro de rinhas de galos aqui no Brasil e outros países da América do Sul. Matheus. Matheus.